Míriam Foi quatro letras que consegui destruir minhas fantasias Que derruba tudo na mito do quentinha E casta deixando viver e só de casa esta tremer Nunca pensava uma era assim Que só de pesa canta crê comer Nunca pôr e hoje a minha cara na espelho L'água se toma de mim De vontade só de fugir Cozé que te aprende e pose que li Cozé que vou refazer pa acabar com ele E santa puta sofrer pa morir de pé Só de acabar com mim Nunca pôr e vive assim Se amor é assim Cabo diga na mim Na mim Vida a vida Sofrer tudo e lamentar Te reza todo dia O sofrimento deixando em paz Já crê respirar Em modo que apenas quatro letras Se destrui o ser humano assim Que só de pesa canta crê comer Nunca pôr e hoje a minha cara na espelho L'água se toma de mim De vontade só de fugir Cozé que te aprende e pose que li Cozé que vou refazer pa acabar com ele E santa puta sofrer pa morir de pé Santa acaba com mim Com capo de viver assim Se amor é assim Cabo diga na mim E santa puta sofrer pa morir de pé Não sei que vou refazer pa acabar com ele E santa puta sofrer pa morir de pé Santa puta sofrer pa morir de pé Sorta puta sofrer pa morir de pé Só com capo de viver assim Cabo diga na mim Oh, diga na mim Uh, no, no Uh, wo, 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 wo Uuuu, ó, wo, woh Ay, ay, ay Foi quatro letras